E você, já sabia que a doença de Alzheimer pode ser combatida com a planta Cannabis? Fala meus canábicos, sejam muito bem-vindas e bem-vindas a mais um vídeo da Infecanábica. E sim, estou de visual novo. Mas peraí, 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 peraí. Você que entrou aqui nesse vídeo por acaso, já deixa o seu like. E você também, que já é meu seguidor, que já é meu inscrito, por favor, deixa o seu like. Porque eu preciso disso pra crescer, minha gente. É por isso que a gente pede, não é porque a gente é chato, não. É porque pra crescer, tem que pedir. Então já começa esse vídeo aqui pedindo o like de vocês, tá? Porque vai valer a pena o like de vocês. Porque hoje a gente vai falar sobre um assunto bem sério, que é a doença de Alzheimer. E pra você que não me conhece, tá? Eu sou Stephanie, enfermeira, pós-graduada em fitoterapia. Trabalho hoje com pacientes que fazem uso da plantinha Cannabis para melhorar os seus sintomas. E é isso, ó. É sobre essa planta e sobre a doença de Alzheimer que hoje nós vamos conversar. Olha só, estou de visual novo. Ué, gente. Estou de visual novo, dei uma cortada no cabelo, quis dar uma, né? Dei uma raspada aqui do lado. Depois eu mostro com mais calma pra vocês. Mas vocês também podem encontrar isso nas... Eu não posso falar o nome das redes, né? Mas tudo bem. Lá nas redes vizinhas vocês encontrem o meu lookinho novo. E é isso, gente. Olha só. Tem muita coisa pra gente falar sobre o Alzheimer e a plantinha Cannabis. Mas logicamente que o vídeo vai ficar muito grande se eu falar tudo. Então eu vou tentar resumir pra vocês, tá? Você aí que tem um parente, um tio, uma tia, um vizinho, um conhecido com Alzheimer. Vocês sabiam que as propriedades da planta Cannabis podem ajudar essa pessoa com todos os sintomas do Alzheimer. Vamos começar do começo, tá? Então vamos lá, vamos comigo. O que é a doença de Alzheimer? Pra vocês que não sabem, não são da área de saúde, vocês não têm a obrigação de saber tudo, não. Apesar de que o Google tá aí pra gente tirar as dúvidas, tá? O transtorno neurodegenerativo progressivo e fatal é considerado uma doença muito comum hoje no Brasil. Então assim, muita gente tem Alzheimer e não sabe, tá iniciando o processo, né? E não sabe como reconhecer essa doença. Então vamos lá descobrir, porque às vezes você tem até uma pessoa que tá iniciando esse processo, mas você não sabe reconhecer isso nela, tá? Então assim, pra começar, o Alzheimer é esse transtorno neurodegenerativo que pode ser fatal. Então assim, é uma doença silenciosa. Então a gente tem que começar a reconhecer as ações desse paciente, pra que a gente saiba qual médico, né, qual é a pessoa que vai de fato dar o diagnóstico desse paciente. Então assim, começa uma deterioração cognitiva da memória desse paciente. Primeiro sintoma mesmo, de fato, é a pessoa começar a perceber que ela tá esquecida. Nossa, eu tô esquecida. Esqueci uma água com ovo no fogão. Esqueci completamente isso. Gente, o que é que tá acontecendo comigo? Aos poucos, esses sintomas, eles vão subindo, 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 subindo. Quando você, quando a pessoa vê, quando a família vê, quando a família percebe, já tá instalado. Então, o que é que acontece? Então, esses problemas começam, né, porque as pessoas não sabem identificar os seus sintomas e não procuram o médico pra dar um diagnóstico rápido, pra poder, de fato, ter um antídoto mais rápido, né, pra essa inflamação que vai acontecendo no nosso cérebro. Então assim, existem vários processos que acontecem, né, dentro do nosso cérebro, que eu vou explicar, que provocam esses problemas neuropsiquiátricos nos pacientes, tá? Não é do dia pra noite, de fato, às vezes, bem demorado, pras pessoas compreenderem o processo que acontece no cérebro que leva esse paciente a ter esse tipo de demência. Começa a alterar o comportamento desse indivíduo e a família começa a ficar preocupada, né? Por quê? Quais são os sintomas? Primeiro, a falta de concentração, esse paciente vai ficando desorientado. Começa a acontecer distúrbios na aprendizagem, esse paciente não consegue aprender mais nada. Começa a ficar sem memória, né, esquecido de coisas e pessoas. Então assim, vai de fato fazendo com que esse paciente comece a ficar preocupado com si mesmo e a família também começa a ficar mais preocupada. Então começa a acontecer desorientações em relação também ao raciocínio, né? Esse paciente não consegue raciocinar direito. Então começa a acontecer desorientações no tempo e espaço. Esse paciente não sabe se é dia, se é noite, que horas são. Começa a não lembrar das pessoas, do nome das pessoas, pessoas que às vezes estão ali do dia a dia, no cotidiano. Essa pessoa não consegue mais lembrar de nada. É de fato uma coisa a se perguntar. Nossa, o que está acontecendo com esse paciente? Então assim, esse paciente começa a ficar triste, tá? Começa a ter picos de ansiedade, porque vai juntando, né? Quando esse paciente começa a fazer o uso de medicamentos, né? Recebe um diagnóstico, isso pode ficar mais latente, né? Essa questão da ansiedade, da depressão, porque começa a misturar medicamentos que às vezes esse paciente já estava tomando, alguns outros medicamentos para outras coisas e aí começa a tomar os medicamentos também para Alzheimer. E aí é que complica tudo. Começa a fazer aquele somatório de química, né? Aquele somatório de medicamentos. Quando você vê esse paciente está tomando vários medicamentos e, nossa, isso daí, logicamente que não vai ser confortável para o organismo desse paciente, tá? Então esse paciente começa a dar problema na mudança de personalidade, começa a ficar mais nervoso. Não sei se vocês já viram esse vídeo, tá? Que é o vídeo do Filipinho, que é um grande amigo, que hoje ele é dono de uma associação, hoje ele é dono, não, hoje ele é presidente de uma associação, que é a associação que ele fez para o pai dele, porque o pai dele tinha Alzheimer. Tem, inclusive, esse vídeo, eu acho que eu vou procurar esse vídeo para tentar colocar aqui para vocês, porque esse vídeo é muito impactante, mostra o pai dele super violento, mostra o pai dele batendo na mãe, não queria tomar banho, não queria comer. Então, assim, estava desesperador os sintomas desse pai. E ele, desesperado, não sabia o que fazer, começou a dar o extrato de canábis para o pai. E o pai hoje está maravilhosamente bem. E ele criou a associação, e o nome é Curando Ivo. Então, essa associação é uma associação que ajuda várias pessoas hoje, graças ao seu Ivo, né, que é o paizão do Filipinho. Ele criou essa associação para ajudar outras pessoas, não somente com Alzheimer, mas com outras patologias também. E, nossa, né, o pai dele está muito bem hoje. O pai dele tinha Alzheimer, ele era muito violento, tinha depressão, tinha vários sintomas desse aí, que eu falei aqui para vocês, tá? Mas não só somente isso, não só isso, né? Então, assim, isso impacta toda uma família, impacta todo mundo, né, que está perto desse paciente, porque todo mundo precisa, de fato, ajudar esse paciente. Porque esse paciente, ele não consegue mais fazer as coisas sozinho. Então, ele não pode morar sozinho, ele não pode, sabe? E tem pessoas que têm essa doença precoce. Depois vocês pesquisam, tá? Então, assim, ah, Stephanie, qual é a causa, né? Então, a gente vai falar sobre a fisiopatologia rápida aqui para vocês, de forma simples, porque aqui, esse canal é justamente para deixar a coisa mais fácil, não falar, assim, vários termos técnicos e, sabe, para que acabe confundindo as pessoas, as palavras. Então, assim, eu tento usar o máximo de palavras simples, simplificando a doença para vocês aqui, porque a intenção aqui é ensinar de forma rápida, para que vocês não enjoem e assistam o vídeo todo, tá? E se não curtiu, curte aí, por favor, se inscreve, que eu preciso de inscritos. Para quanto mais eu falo aqui, mais eu faço vídeo aqui, mais vocês se inscrevem, mais vocês compartilham, mais esses vídeos vão para outras pessoas, tá? Então, por favor, se inscreve, ativa aquele sininho bonitinho, porque toda vez que eu fizer vídeo, você vai saber, tá? Vai notificar aí no seu celular. E é isso, gente, preciso de inscritos, vocês que não têm conta no YouTube, vocês precisam ter conta no YouTube, porque não adianta assistir, não adianta curtir, se vocês não são inscritos, tá? Então, por favor, se inscreve aí, pelo amor de Deus. Me azude, pelo Jesus, pede a eles aí. É isso aí. Então, vamos lá. As causas, né? Ela é causada uma neurodegeneração dos nossos neurônios corticais. Então, assim, existem alguns pedaços, né, do nosso cérebro, né? Os pedaços da proteína, né, da beta-mieloide, ela é causada por uma neurodegeneração, né, dos nossos neurônios corticais. Então, existem os pedaços da proteína, né, da proteína beta-mieloide, que eles se agrupam, né, no nosso cérebro, formando placas amiologênicas, como a gente chama, amilogênicas, é isso mesmo. Então, acontece um processo no organismo desse paciente, inflama esse cérebro pra ser mais, assim, mais rápida, né, pra explicar. Inflama esse cérebro, né, e acontece que esses pacientes que têm Alzheimer, né, eles causam, na verdade, no cérebro desse paciente, uma redução, né, de... na força sináptica desse cérebro, né? Então, acontecem vários processos ali dentro, né, que não vai dar pra eu explicar pra vocês, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco, mas acontece uma redução na força sináptica, que ocorre também a morte celular, a neurodegeneração progressiva. Então, assim, esse cérebro, ele não vai ficar, logicamente, normal. Então, assim, vai causar todos aqueles sintomas que eu falei pra vocês. Quando a gente fala sobre cannabis, quando a gente fala sobre as substâncias CBD e THC pra esse paciente, né, a gente pode fazer essa separação? Pode, mas não é tão interessante. Vamos dizer que aqui seja só CBD e aqui seja só THC. Esses pacientes, eles vão precisar das duas substâncias juntas, não somente das duas substâncias, mas também de todos os canabinoides, os flavonoides, os terpenos. Por quê? Porque todos eles juntos, eles causam aquele efeito que eu sempre falo, efeito comitiva. Ou seja, essas substâncias todas vão estar agindo sinergicamente no nosso organismo. Então, não adianta a gente querer separar ou só médica esse paciente com CBD. Por quê? Porque ele vai precisar dos efeitos positivos que também tem o THC. E todos os outros canabinoides. Eu sempre falo CBD e THC, eu sempre destaco eles dois, mas depois eu vou fazer um vídeo falando sobre a potencialidade dos outros canabinoides. Então, olha só, observem essa água. Essa água, ela não tá pura, ela tá com gengibre, tá? O gengibre é um anti-inflamatório sensacional, mas aqui não tem só substâncias anti-inflamatórias nessa água. Eu posso misturar o gengibre na água? Posso. Mas o CBD e o THC, eles já são substâncias que não dá pra gente só colocar na água, sabe? Precisa misturar com outras coisas. Precisa de um processo. Então, assim, não adianta a gente querer fazer como a gente acha. Esquece o achismo, tá? Então, assim, eu vou até tomar um pouquinho dessa água que ela tá saborizada e ela é uma água anti-inflamatória, tá? Então, você que tem problemas de Alzheimer, você também, ó, pode usar outras plantas que vão ajudar. Mas olha só. É só uma desculpa pra beber água que minha garganta já tá daquele jeito. Poluição de São Paulo. Mas vamos lá. Esse processo interno que acontece, né, de neuroinflamação do nosso organismo, acontece em épocas que talvez você não saiba identificar. Então, assim, é importante a gente saber os estágios da doença, né? Pra que a gente possa identificar. Então, assim, existe o estágio 1, 2, 3 e 4 da doença de Alzheimer. Então, assim, quando a gente vai pro estágio 1, a gente começa a observar os estágios, os problemas na memória, né? Os problemas na personalidade, os problemas das visualizações e fantasias que esse paciente começa a apresentar, tá? Já no estágio 2, esse paciente já não quer mais fazer as tarefas que fazia antes, né? Então, assim, dificuldade pra falar, dificuldade pra sentar, pra comer, pra sair, tá? Então, assim, começa a apresentar certos problemas de coordenação, que a gente também precisa ficar de olho, né? E começa a ficar mais agitado, começa a ter insônia. Então, observem esses sintomas também. Em relação ao estágio 3, que é um estágio, assim, que às vezes as pessoas já estão, hum, nossa, pode ser Alzheimer? Hum, eu acho que é. Por quê? Porque já tá mais grave. Então, além daqueles outros sintomas que eu já falei, o estágio 3, ele começa a ter mais problemas ainda, como incontinência urinária e fecal, ou seja, o paciente começa a fazer xixi toda hora, começa a fazer cocô toda hora, tem dificuldade pra comer, tem dificuldade pra engolir, que é um problema também, porque acaba esse pacientinho indo pro hospital, começa a fazer uso de sonda, né? Porque não aguenta ficar em pé sem fazer xixi, né? Então, começa a fazer uso de fralda esse paciente. Digo isso pela minha profissão, que cuida desses pacientes, que é quem aplica a sonda, que é quem limpa esse paciente, né? Cuida dos curativos desse paciente, porque se esse paciente tiver muito tempo em leito, né? Deitado em casa, começa a abrir feridas, porque não tem mais a conexão, né? A pele, ela fica sem oxigenação quando esse paciente tá muito tempo deitado ou sentado naquele lado. Então, assim, começa a abrir ferida, porque a pele não tá respirando, né? Então, assim, não tá havendo aquela troca. Esse paciente no estágio 4, que é o pior de todos, é quando esse paciente tá restrito ao leito. Então, é muito mais perigoso quando esse paciente, ele não consegue mais conversar, porque ele apaga, ele não conversa mais com ninguém, tá? Então, a pessoa fala com ele, é como se ele não estivesse ouvindo, né? Porque ele não consegue, ó, interpretar o que a pessoa tá falando. Então, assim, ele fica mudo, acontece essa restrição ao leito, e começa a acontecer vários tipos de infecções. Então, assim, o tratamento convencional medicamentoso pode dar certo, mas também pode complicar outras situações que esse paciente tenha. Então, assim, o mais indicado hoje para os pacientes que fazem uso de medicamentos e que não tá dando certo, gente, é estacionar o tratamento, é falar com o profissional, é fazer uma assessoria canábica, tá? Logicamente que eu vou puxar pro meu lado. Por quê? Porque eu gosto de explicar isso pra família, sou eu que explico, sobre como esse paciente vai adquirir esse medicamento. Em quanto tempo esse medicamento vai estar fazendo efeito, né? Em relação às dosagens, a gente também pode estar ajudando na administração dessas dosagens. E também educando quem toma conta desse paciente a fazer o diário do paciente, tá? Tudo isso é explicado na assessoria, tudo isso é mostrado, né? E, Stephanie, o CBD e o THC, faz o quê no paciente com Alzheimer? Então, gente, em alguns estudos, né, aí pelo mundo, eles conseguiram observar a potencialidade do CBD e do THC juntos e separados. Logicamente que a resposta nas pesquisas para as pessoas que fazem o uso do full espectro, que é o quê? O medicamento com todas as formulações. O remédio, porque canábis é remédio. E a extração dela, o medicamento a partir dela, também é remédio. Então, todas essas substâncias juntas, como eu já expliquei, é potente? Sim, é muito potente. CBD e THC, ele vai fazer o quê? Ele vai diminuir a inflamação do cérebro desse paciente que está completamente inflamado e trazendo consequências, trazendo sintomas e trazendo novas doenças, como ansiedade, depressão, entre outras, porque tem pessoas que têm Alzheimer, mas também têm Parkinson. Então, assim, o THC e o CBD, eles são abençoados, são substâncias sensacionais que, sinergicamente, elas vão ajudar a diminuir a neuroinflamação, os processos inflamatórios desse cérebro que está completamente inflamado, como eu já falei. Previne aquele processo que eu falei, gente, esse processo é um processo complicado de explicar para vocês, vou evitar falar esses termos técnicos aqui, mas ele se chama hiperfosforilação. É complicado falar esses nomes, realmente, gente, vocês estão certos. de não terem paciência de estudar, porque nem eu, que sou da área de saúde, gosto de falar essas palavras, imagine vocês. Então, ele previne esse processo negativo, então, assim, vai diminuir, vai ajeitar esse paciente, por quê? Porque vai ativar o sistema endocannabinoide, que é o sistema modulador de funções, ele vai modular tudo que está errado como uma estação de rádio, então, vai ajustando a mente desse paciente, vai ajustando a neurogênese, pronto. Então, vai diminuir a agitação desse paciente, agitação motora desse paciente, vai agilizar o processo através da neurodesinflamação. Então, vai desinflamar o que está inflamado, vai melhorar a memória desse paciente, consequentemente. Então, esse paciente começa a relembrar das coisas, esse paciente começa a comer novamente, começa a ter apetite novamente, começa a tentar querer fazer as atividades que antes ele não tinha mais prazer em fazer, tá? Então, assim, a gente tem que lembrar que são vários conteúdos, que existem várias pessoas que dão esse conteúdo, mas algumas pessoas dão de uma forma que a pessoa consegue entender e outras pessoas dão pra outros níveis, né? Então, assim, aqui o meu foco é ensinar de forma engraçada, é mostrar pra vocês que a área de saúde, ela precisa estar na sua casa também, de uma forma mais simples. Então, assim, mostrem para as pessoas da casa de vocês que não entendem sobre Alzheimer, sobre Parkinson, sobre depressão, mostrem o canal pra essas pessoas, gente. Então, assim, vamos ajudar essas pessoas a entenderem os processos que acontecem no organismo de forma fácil, tá? Então, assim, o CBD e o THC, eles vão ajudar em muitos sintomas que esse paciente tem, principalmente no sono. Muitos medicamentos fazem aquele sinergismo químico, né, que tá acontecendo, acaba fazendo com que esses pacientes percam o sono, percam a fome, fiquem agitados, nervosos, né? E, às vezes, se mutilando ou batendo nas outras pessoas que estão em casa. E por mais que essas pessoas amem, né, elas não se lembram. Então, elas acham que essas pessoas estão querendo maltratar, por isso que existe muita gente que não aguenta esses sintomas dos processos de Alzheimer e aí pega esse pai, pega essa mãe, pega essa tia e joga no asilo pra os profissionais de saúde saberem lidar melhor. Então, o que é que acontece com esse paciente que vai pro asilo, né? Se ele já tá mal, já tá ansioso, já tá depressivo, já tá com vários problemas, né, inflamados, o cérebro inflamado, não consegue lembrar de ninguém. Esse paciente só vai piorar no asilo, né? Até porque existem locais que não tem como trabalhar com pessoas, que, às vezes, eles trabalham de forma errada. Então, assim, o CBD e o THC, eles vão fazer efeitos neuroprotetores no cérebro. A consequência de não fazer o uso é não ter esses efeitos, né, não provocar a ativação dos receptores CB1 e CB2 e não vai ter, logicamente, os efeitos que vai acontecer de mudança nesse cérebro. Então, assim, a partir do momento que a gente começa a usar, aplicar os canabinoides, né, como terapia medicamentosa nos pacientes com Alzheimer, a gente começa a observar de forma rápida os sintomas, ó, indo embora. Então, se você tem seu pai, sua mãe, seu tio e existe essa tendência a terem problemas neuropsiquiátricos, né, problemas no sono, se você começa a observar que esses mecanismos, né, da atualidade não estão ajudando seu pai, sua mãe, sua tia, sua avó, sua família, opa, tá na hora de perguntar a esse médico, né, ou fazer uma assessoria pra eu tentar ver a possibilidade de, dessa, dessa progressão dessa doença não acontecer. Então, é ficar observando esse pai, essa mãe, essa pessoa da família ou esse vizinho, chamar ele e dizer assim, opa, olha, hoje a tecnologia e a ciência mudou a tal ponto que antes essa planta que era considerada uma planta negativa, hoje é uma planta que salva vidas. E você, que não sabe a minha história, né, que não sabe como fazer uma assessoria canábica, como eu vim parar aqui ajudando pessoas que fazem o uso, né, ou que pretendem fazer o uso da planta canábis é porque ainda não conhece minha história, não sabe que eu tive que precisar pra apoiar, tá? Então, assim, não precisa isso acontecer com você, apoie sem precisar, porque a gente precisa, né, que as pessoas apoiem, porque elas, apoiando antes, elas vão saber antes das coisas, né, elas vão pesquisar, vão saber e vão fazer o uso antes da situação estar completamente desconfortável com esses pacientes, tá? Ou com você mesmo. Então, assim, a gente, são muitas coisas pra gente explicar sobre o Alzheimer, tá? São muitas pesquisas, tá? São muitas formas de explicar, mas eu espero que vocês tenham entendido que pra que a gente mude esses sintomas, pra que a gente mude as alterações desse cérebro inflamado, é interessante que a gente faça o uso de terapias medicamentosas que sejam simplesmente eficazes, né, que ajude a mudar esses processos inflamatórios do nosso cérebro e faça com que a gente volte a ser feliz. E por hoje é só, o vídeo ficou até um pouquinho maior, mas eu espero que vocês tenham gostado, e a gente vai fazer agora a série Cannabis e Doenças, Então, assim, vão ter várias doenças aqui e vão ter várias formas de vocês entenderem sobre esses processos, né, que acontecem entre o CBD, THC, os outros cannabinoides e as doenças. Então, fica aqui comigo, dá o like aqui nesse vídeo e espero que você compartilhe e é isso! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!